Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora que o STJ acabou de definir que é válido imposto sobre inflação. Exatamente. Agora, as empresas, quando tiverem investido alguma coisa e receberem a correção monetária, ou seja, meramente o acréscimo do valor pela inflação, tem que pagar imposto sobre isso também. Olha que coisa, meu amigo. Essa notícia foi sugerida por Xandão é a Democracia e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a primeira turma do STJ acabou acompanhando aqui o voto do relator, o ministro Mauro Campo Belmarques. Não é o Nunes Marques, é o Mauro Campo Belmarques, que é lá do STJ, não é do STF. Então, em tese, ainda cabe recurso ao STF dessa decisão. Mas o fato é o seguinte, uma empresa de fertilizantes, ela diz que aplica o valor que ela recebe como venda, como faturamento, aplica em diversos investimentos, renda fixa e coisa e tal, com o intuito de se proteger da inflação. E, porém, no final das contas, ela tem que pagar imposto de renda como se aquilo fosse uma renda que ela está oferindo. Mas não, não é. Ela está se protegendo da inflação com esse investimento. Então, ela diz que concorda até em pagar no que for acima da inflação. Então, você aplicou o seu dinheiro, o que você ganhou acima da inflação é renda. Realmente, você aumentou o seu patrimônio. Então, teria que pagar o imposto de renda. Porém, em tese, o valor que foi só a inflação, você não ganhou renda. Você, na verdade, se protegeu do governo destruindo a sua renda. E aí, o governo veio e disse, não, não pode se proteger das minhas besteiras, não. Como assim? Se as pessoas puderem responsabilizar o governo pelas besteiras que o governo faz, o governo acaba. O governo não consegue manter nada. Para para pensar. A primeira coisa que o governo diz é que você tem direito à saúde. E aí, todo dia morre gente no SUS. Esse pessoal entrar na justiça contra o governo já era, meu amigo. Acabou o governo. É o que eu falo. O governo é só uma entidade de expropriação. Eles só estão ali para tomar dinheiro da sociedade. Não fazem nada. Esse papo de que o governo dá educação, o governo dá saúde, o governo dá isso. O governo não dá nada. O governo só toma. Tudo que ele te deu, eventualmente, ele tomou de você antes. E foi de você mesmo. Esse papo de tomar dos mais ricos para dar para os mais pobres também não acontece. O governo só concentra renda. Quem é que se beneficia do governo? Quem está no governo. Os políticos. Os funcionários públicos de alto escalão. A galera que é amigo de político. Esse pessoal todo. Esse pessoal que se beneficia do governo, no final das contas. Você, eu, a população em geral, não ganhamos nada disso aí. Olha que decisão esdrúxula. Não faz sentido nenhum. A empresa argumentou muito certo. Porque se isso aí está incidindo sobre o que ela faturou, que ela botou para aplicar, para se proteger da inflação, então, na verdade, você está tendo a base do faturamento, que é do PIS e da COFINS. Ou seja, você está tendo bitributação nesse caso. Você está tributando duas vezes a mesma coisa. Não pode. O imposto de renda é só sobre o lucro. Então, deveria ser só sobre a parcela, além da inflação, nesse investimento. E não. O STJ fala, não, que negócio é esse? Tem essa não. A gente quer dinheiro. Queremos dinheiro. Até só o PT entrou no governo agora, que ainda está cheio de boquinha do PT querendo mamar nas tetas do governo. É muita gente querendo... O Lula já criou 520 ministérios, não sei quantos cargos, DAS, aquela coisa toda, já botou um monte de gente. Ainda está brigando com o Sebrae, brigando não sei o que lá, brigando com não sei o que, para botar a turba dele. Por quê? Porque o pessoal está com fome, cara. E aí? E você aí querendo não pagar imposto? Como assim? Você não querendo pagar imposto sobre a inflação? Olha que coisa, né? Agora, para para pensar o que isso daqui significa no final das contas, né? Com esse tipo de levantamento que eles fizeram aqui, com esse tipo de definição, o governo ganha mais quanto maior for a inflação. Então, para o governo acaba tendo um incentivo maior para aumentar a inflação ainda mais. Por quê? Porque como eles vão colher imposto de renda sobre a inflação, eles vão ganhar mais dinheiro ainda. Então, quanto mais inflação, melhor para o governo agora, com esse entendimento do pessoal, né? É uma coisa impressionante isso, cara. Como é que pode? Você vê, o pessoal nem sente, né? Ele disse aqui, ó. O imposto de renda e a CSLL incidem sobre a correção monetária das aplicações financeiras, porquanto se caracterizam legal e contabilmente como receita bruta nas condições de receita financeira componente do lucro operacional. Ou seja, ele disse, olha só, não interessa se você só cobriu a inflação, se você só ganhou a inflação. Você ganhou dinheiro, pronto, tem que tributar imposto de renda, não interessa. Como se a inflação não fosse culpa do próprio governo. E aí fica nisso. O governo causa inflação e lucra mais ainda com a inflação. O governo lucra muito com a inflação, vocês sabem, né? Primeiro pela questão do efeito Cantillon, né? Quem emite o dinheiro, quem está mais perto da emissão do dinheiro, tem um maior valor esse dinheiro. Então, o governo em si, como é ele que emite esse dinheiro, ele tem o maior valor de todos, né? À medida que esse dinheiro vai sendo transacionado na sociedade, ele vai perdendo o valor porque a inflação vai comendo, os preços vão aumentando e aí o valor dele vai caindo. Mas o governo já ganhou, porque o governo está no início desse negócio. E ele ganha dinheiro também com os impostos aí. Olha só que coisa, você tem imposto de renda sobre inflação. Quem diria, né, meu amigo? É o que eu falo pra você, amigo. O governo é pra roubar mesmo, não tem nenhum outro propósito do governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho